Meus amigos, chegamos a esse momento importante aqui no Colo-Colo para a apresentação dos três novos reforços. Por favor, podem se assentar. Assentem, por favor. Nesse momento direto do Brasil. A torcida gostou? Gostaram? Gostaram dos novos jogadores? Vieram prestigiar novos jogadores do Brasil? Diretamente de paulistano de São Roque. André! Parabéns, André. André! Palmas para o André, gente! Alô, André! Aqui está Eduardinho! Parabéns para o Eduardinho! Novo Vordívia! E aqui, não é os empresários, não. Esse é Eduardo Ronaldo, o gordo! É o gordo! Obrigado! Eles trarão muitos títulos para a Colo-Colo, por ter certeza. Uma chave de palmas para os novos contratados do Brasil! Aê! Graças! Ah, e aqui está a torcedora símbolo! Aê, Duda! Atenção, veterano do decape! Estou aqui em contratação em Chile, em Colo-Colo, para o veterano quarentano. Recusei a proposta de Chile para treinar no Colo-Colo. Obrigado! Obrigado! Muito obrigada! Obrigado!